Duas semanas de feira, centenas de atrações, milhares de opções de leitura. Tudo isso fez da 14ª edição da Feira Internacional do Livro, opção de muitos iguaçuenses para incentivar a leitura em família. Veja na tela. Duas semanas em que os livros e a leitura foram protagonistas. Mas todo bom filme também tem outros atores. E nessa edição da feira, as famílias tiraram nota 10 nesse espetáculo. Eu sempre falo para os meus filhos que livros eu compro. A crise financeira bate na gente, mas quando se trata de livros, a gente faz um esforço maior e está sempre presente aqui para incentivar a leitura deles. E se o amor pela leitura começa com o incentivo dos pais, quanto mais cedo, melhor. Desde pequenininha já a gente vai acostumando ela com a leitura, tudo, sempre contando história, mostrando livros, enfim. É para incentivar mesmo desde pequena, porque só assim para ter o hábito ao longo da vida. A Jéssica aproveitou a folga no fim de semana e convidou os filhos para um passeio por esse universo de novas histórias. Eles gostam de livro, de estar lendo. Eu acho muito bom os pais incentivarem os seus filhos a lerem. E opções para uma boa leitura não faltaram. Nos estandes das livrarias e editoras, milhares de livros para todos os gostos. E o melhor é que estava tudo ali, no mesmo lugar. Agora, para muita gente, um bom incentivo à leitura são livros mais em conta. Por isso, a organização da feira fez a distribuição de 29 mil vales-livro para alunos da rede municipal e outros 2 mil para os professores. Foi um incentivo bem interessante e nós estamos com uma média de mil crianças por dia. Um pouquinho mais até, mas uma média de mil crianças. Isso quer dizer mil livros que estão aí fazendo a alegria de muita criança por aí. Com certeza. Estão fazendo a diferença na educação deles, no incentivo à leitura principalmente. O Pedro foi um desses sortudos. Como o vale era dele, a mãe deixou ele livre para escolher. E olha que ele fez isso rapidinho. Como ele gosta de leitura, incentiva mais eles para fazer a leitura, né? E é um custo a menos para a gente também, né? Em tempos de internet de alta velocidade, os livros mostram que é devagarinho que se ganha a confiança do leitor. A gente acredita que esse é o momento para estimular, não só para agora, mas para que durante o ano todo a pessoa vá, busque uma livraria, uma biblioteca, biblioteca do colégio, biblioteca municipal, que busque também uma livraria para fazer aquela compra mensal de um livro para a família, para que haja esse rodízio e a gente possa assim também tornar esse hábito mais saudável da leitura aqui em Foz do Iguaçu. Obrigado.